E aqui no canal falamos bastante do Grupo City, das contratações do Bahia, falamos também das contratações do Esporte e do Fortaleza, mas chegou a hora da gente dar uma ênfase também às contratações do Clube de Regatas Vasco da Gama, que eu estou vendo aqui que o último a ser anunciado como contratado é o Jair. Jair joga demais, demais, 28 anos, ainda jovem, bom jogador, vindo aí do Atlético Mineiro, e o Jair eu conheço, né galera? Passou pelo Esporte, fez uma grande temporada no Esporte, antes de sair para o Atlético e ganhar tudo lá em Minas Gerais. Enfim, excelente contratação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada nos contratados para 2023 do Vascão. Vamos nessa! E aí galera, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Estou dando uma olhada aqui nos contratados da equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, e no Globosport.com tem quem chega, né? Ou então os caras que chegaram nesta leva agora de contratações, nessas primeiras levas aí de contratações do ano, na equipe, no futebol brasileiro, na equipe do Vasco, né? Então, Globosport.com, ele diz o seguinte, Jair, Vasco anunciou a contratação do volante ex-Atlético Mineiro. Orediano, Joia do Vélez, assinou o contrato até o fim de 2025. Lucas Piton, lateral esquerdo ex-Corinthians, assinou até final de 2026. Pedro Raul, atacante, foi anunciado pelo Vasco com o contrato até o final de 2025. Patrick De Luca, o volante foi o segundo reforço anunciado. Léo, zagueiro em São Paulo, assina o contrato até o fim de 2025. Robson Bambu, zagueiro, chega por empréstimo até o final de 2023. Pumita Rodrigues, lateral direito uruguaio, assinou o contrato até o fim de 2025. Ivan, goleiro, chega por empréstimo até o fim da temporada de 2023. Aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui, uma anotaçãozinha aqui breve, né, aqui, pra abrilhantar um pouco mais esse vídeo. E o Luca Orediano tem 22 anos. O De Luca tem 22 anos. O Lucas Piton, 22 anos. O Ivan, goleiro, 25 anos. Robson Bambu, 25 anos. Pumita Rodrigues, 25 anos. Pedro Raul, 26 anos. Léo, 26 anos. E Jair, 28 anos. Então, nós temos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores contratados para esta temporada. É o início das contratações do Vasco, né? Para esta temporada de 2023, com uma média de idade de 24 anos e meio, né? Ou seja, 24,5, tá? Uma média excelente. O cara nem é coroa e nem é menininho, né? Um cara experiente. Uma pessoa de 24 anos tem experiência, né? E aí, ó, essa é a média de idade do clube de regatas, dos novos contratados do clube de regatas Vasco da Gama. Agora, eu vou dar aqui a minha opinião sobre os contratados, né? A começar pelo Jair. Eu já falei aqui no vídeo. Excelente jogador, tá? Excelente. Grande contratação do clube de regatas Vasco da Gama. Vai somar e muito esse time do Vasco. E pode ajudar o Vasco a conquistar títulos. Excelente jogador, tá, galera? Depois, o Luca Orediano. Ele é dito como uma joia do Vélez Sácio, né? Assinou o contrato até 2025. São três anos de contrato. Ainda jovem, 22 anos. Temos que ver como é que o jogador vai estrear no futebol brasileiro. Ainda é cedo para a gente dizer, uh, chegou no Salvador da Pátria ou vai arrebentar. Calma. Ele é uma jovem promessa lá do futebol do Vélez Sácio. Vamos ver se dá certo no Vasco. Tem tudo para dar certo, tá? Porque é bom jogador. Agora ainda é uma promessa. Vamos aguardar. Lucas Piton. Ex-Corinthians, lateral. Bom jogador. Vem para compor o elenco. Não é nada sobre, não é nada. Ai, que jogador saço, não. Mas eu gostei da contratação. Eu gostaria de contar com esse jogador no esporte. Gostaria. Mesmo que ele não fosse o titular absoluto do time. É excelente para compor o elenco, tá? Grande contratação também. Pedro Raul. Isso nem se fala, né, galera? Grande atacante. Tem tudo para ser referência no futebol brasileiro. Jogando por uma equipe grande, que é o Vasco, né? Em 2023. Vai meter muito gol, Lucas. O Pedro Raul, hein? Aguarda aí. Vai fazer muito gol. Patrick de Luca. Esse saiu do Bahia um pouco contestado, né? A galera lá do Bahia dando graças a Deus porque ele foi para o Vasco. Mas vamos aguardar, né? Às vezes o cara, ele tem uma temporada ruim em um time, mas ele brilha em outro. Então, vamos esperar que ele, vista a começo do Vasco, comece a jogar de verdade. O Campeonato Carioca já começou, mas no momento da gravação desse vídeo, o Vasco está nos Estados Unidos. Se não me engano, acho que até hoje que joga contra o River Plate. Depois vou dar uma olhada. Mas vai fazer aí uma série de amistosos e um torneiozinho lá, ou amistoso, não sei, lá nos Estados Unidos. Então, deixa os caras voltarem, né? Começar a jogar mesmo o Campeonato Carioca. Se não me engano, eu posso estar enganado, mas o Vasco empatou com o Madureira, não é aí? No fim de semana. Mas tranquilo. Tranquilo. O Campeonato... O Vasco ainda vai começar a jogar em 2023, tá? Agora o Léo, ex-zagueiro de São Paulo. Bom jogador. Assina contrato até 2025. Muito bom mesmo. Vai ajudar aí muito a equipe do Vasco da Gama. Robson Bambu, zagueiro. Chega por empréstimo até 2023. Não é assim um grande jogador, o Robson Bambu e tal, mas vem pra compor o elenco. É assim. Prejudicar ele não vai, tá? Então, a contratação é válida, mas não sei. Talvez desses aí tenha sido o único que talvez eu não contratasse. Mas é válida a contratação, vai compor o elenco, tá bem? Se é que vai compor o elenco, você que seja titular, enfim. Pumita Rodrigues, lateral que foi pra Copa do Mundo do Catar 2022 com a seleção do Uruguai. Não é o titular da seleção, mas ele fez parte do elenco, né? É uma jovem promessa. O Pumita está com 25 anos, né? Apesar de já ter 25 anos. Mas ainda é uma jovem promessa do futebol uruguaio. Tem tudo, tudo mesmo pra se dar muito bem no futebol brasileiro. Contrato até 2025. A gente viu que a 777 tem feito mais ou menos parecido com o Grupo City, né? Tem dado contratos de 3, 4, 5 anos. E isso eu vejo como positivo, tá? Aqui nós temos o Oredianos com contrato até 2025. 3 anos de contrato. O Lucas Piton com contrato até 2026. Não é? Bom, agora no caso 2023, 2024, 2025 completo, né? Então como a gente ainda está no começo de 2023, são 3 anos de contrato. O Lucas Piton, 4 anos de contrato, né? Porque é 2023, 2024, 2025, 2026, tá galera? É que às vezes a gente... Eu penso que ainda estou em 2022, né? Então Pedro Raul, 3 anos de contrato. O Léo, 3 anos de contrato. O Robson Bambu vem por empréstimo. Então é um ano de contrato mesmo. O Pumita Rodrigues, 25, até 2025, 3 anos de contrato. E o goleiro Ivan vem por empréstimo também para completar o time aí. Vamos ver se ele vai ser titular até o final deste ano, 2023, tá? Então, aí, boas contratações do Vasco. Gostei. A média de idade muito boa, 24,5. Acho que o Vasco, com esses jogadores que chegaram, e alguns que ainda podem chegar, mais o elenco que restou do ano passado, pode fazer aí uma ferida ao Flamengo. Ou no Campeonato Carioca. E quem sabe até em uma Copa do Brasil. Ou Campeonato Brasileiro. O elenco do Flamengo ainda é melhor, né, galera? Mas esse elenco do Vasco tem tudo para dar certo, tá? Tudo mesmo. Vamos aguardar. Não esquece de deixar teu like aqui nesse vídeo. Deixa aqui um comentário. Você, vascaíno, que está vendo esse vídeo. Deixa um comentário aqui. O que é que você acha deste elenco do Cruz Maltino. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí